Muito bem, então, meu querido, minha querida, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda a mais essa aula aí, por sem seja, de filosofia. E o tema que eu trago para vocês agora é um tema que, na prática, na realidade, vou entregar aqui os fatos, é um tema que eu, pessoalmente, curto muito. Eu gosto muito de paixão de discutir esse filósofo. Quando eu fui ver até as estatísticas aí do que costuma cair em termos de discussão filosófica na prova do Enseja, eu vi que tinha filosofia política, eu pensei, yes, vou poder falar dele. Então, é meu prazer introduzir vocês no fantástico mundo de Niccolo Machiavelli. Não reconheceu pelo nome? E se eu te falar de Nicolau Machiavelli? E se eu te falar da palavra maquiavélico, reconheceu, né? Então, primeira coisa, pessoal, é colocar esse filósofo florentino italiano, portanto, lá do século XVI, no seu contexto. Essa palavra infeliz, né, maquiavélico, maquiavélica, é uma palavra que foi criada pela Igreja Católica, ok, para desqualificar a teoria maquiaveliana. Porque a Igreja Católica, naquele momento, via nas teorias de Maquiavel, que inclusive pensavam aí numa separação entre poder político e poder religioso, uma ameaça ao seu poder, ao poder da Igreja. Então, por isso que a Igreja Católica cria um termo desqualificador, que vai ser a ideia de maquiavélico. Teoricamente, no senso comum, pra mim e pra você, maquiavélica é aquela pessoa que pisa em quem tiver que pisar, passa em cima de quem tiver que passar para atingir seus próprios objetivos. Mas, convenhamos, pessoal, isso não é ser maquiavélico, isso é ser mau caráter. Simples assim, né? Então, deixemos Maquiavel em paz. Mas, esse filósofo, pessoal, ele escreveu algumas obras bastante importantes. Destaco aí, nessa aula, a questão de O Príncipe, que é, de longe, a obra mais famosa de Nicola Maquiavelli, tá? Bom, o Maquiavel, pessoal, tal qual Thomas Hobbes, por exemplo, que é mais ou menos contemporâneo a ele, tá? Tal qual Thomas Hobbes, o Maquiavel também vê na natureza humana não algo positivo. Maquiavel vê a natureza humana como algo negativo, algo pesado, ok? Dentro da proposta teórica maquiaveliana, eu e vocês, seres humanos, somos dissimulados, falsos, ambiciosos, gananciosos, volúveis e por aí vai. Quer dizer, realmente, vamos dizer assim, que não faz muito bem pra nossa autoestima ouvir tudo isso. Mas, para Nicola Maquiavelli, nós temos, então, uma natureza, perceba, não virtuosa, e sim viciosa, uma natureza perigosa, né? E olha só que interessante. O Maquiavel, assim como Thomas Hobbes, por exemplo, ele também é encaixado dentro daquilo que a gente chamaria dos teóricos, do absolutismo monárquico, aquele sistema político, né, que existiu na história, onde o rei era tudo, podia tudo e por aí vai. Aquele rei todo poderoso, aquele rei realmente bastante forte no seu poder político de coerção, de ameaça, de controle social. Mas olha só, o Maquiavel, pessoal, ele vai discutir algumas coisas que eu acho bastante interessantes. Percebamos, quando ele fala do príncipe, ok? O Maquiavel é alguém que está muito ligado ao chamado realismo político. O que é o realismo político? Dentro da proposta maquiaveliana, infelizmente, a política não é vista por ele como aquilo que eu e você gostaríamos que fosse. Algo, por exemplo, praticado para o bem comum, para o sucesso da polis, da comunidade. Para o Maquiavel, a política é um meio e um fim em si. Em outras palavras, se trata de chegar ao poder e, uma vez no poder, fazer todo o possível para lá conservar-se. Já notou que, muitas vezes, alguém que chega na política e se elege em algum cargo fala, não, eu não vou me releger, eu não vou buscar a reeleição. Uma vez no poder, começa a pensar, não, não, eu vou me releger, vou me releger. Que é aquela coisa de, cheguei no poder, ok, o que eu faço agora? Me mantenho nele, tá? E dentro dessa proposta, então, o Maquiavel faz uma separação entre a ética e a política. Olha que interessante, se eu for lá na filosofia clássica, tá? Filosofia de Grécia Antiga, e buscar por um filósofo chamado Aristóteles, para o Aristóteles, a regra é clara. Ser político, então ético. Quer dizer, o Aristóteles, ele mistura essas coisas, ele funde, né? Tem a política e a ética e elas estão juntas, unidas. O Maquiavel, dentro dessa proposta, não é que ele concordasse ou defendesse, era aquilo que ele observava na sua época, lá na Itália, no século XVI. Ele percebia o quê? Que era necessário separar o espectro da ética do espectro da política. Então, para Maquiavel, por exemplo, tá? Quando você é um governante, você não é privado, você é público, né? Um governante não é alguém privado, ele é público, né? Um governante, ele não... Ah, não, eu falei só porque é o que eu acho. Não, não existe isso. Quando você é um governante, tudo o que você fala é como se o próprio governo estivesse falando. Então, não é tipo, ah, eu não quis dizer. Não, quis dizer sim. Então, quando você é público, você é só poder, né? Quando você é público, você é poder. Já quando você é privado, ou seja, no seio da sua família, entre seus amigos, entre seus amores, aí você é moral. Então, a moral, ela vai se encaixar no plano maquiaveliano no espaço privado, enquanto que o poder, ou seja, o exercício político, se encaixa ao espaço público. Por que que isso é importante? Porque o príncipe de maquiavel, o príncipe maquiaveliano, ele não tem que ser bom. Ele tem que parecer bom. Ok? Pessoal, a diferença é que ele não tem que ser bom. Ele tem que parecer bom. Porque o príncipe maquiaveliano, pessoal, ele está acima do bem e acima do mal. O príncipe maquiaveliano não segue a moral comum, minha e sua. O príncipe maquiaveliano, atenção pra pegadinha, ele não segue aquela moral cristã, por exemplo. Aliás, ele se afasta, o príncipe, da moral tipicamente cristã. Tranquilo? Então, é como se o príncipe pudesse fazer tudo aquilo que ele julgue necessário para a conservação do principado, ou seja, do país, e para a conservação de seu próprio poder. Lembram daquela frase atribuída a maquiavel? Os fins justificam os meios. Ou seja, os fins proteger o principado e o poder do príncipe. Os meios quaisquer que o príncipe tenha que usar. Doa a quem doer, seja ou não seja cruel. Ou seja, o príncipe pode tudo na manutenção do seu poder e do principado. Porém, o príncipe perfeito, para Niccolau Maquiavel, deveria ter certas qualidades. E duas qualidades aí vale muito a pena pontuar. Uma é a chamada virtu e outra é a chamada fortuna. Virtu, pessoal, vem da ideia de virtude, mas também está ligada à virilidade, que é uma característica quase sempre associada ao homem. Porém, aqui não é uma coisa exclusiva do homem, porque a virtu, ou virilidade, ela está muito ligada, por exemplo, à capacidade de governo. Então, um príncipe de virtu é aquele que age quando tem de agir. Ele percebe que ele tem de agir e ele age, ele não se acovarda diante das decisões. Ele toma a decisão que ele tem que tomar. Agora, o que é a fortuna? Fortuna não quer dizer grana, não, dinheiro, não. Fortuna aqui vem do italiano. E no italiano, na língua italiana, fortuna quer dizer sorte. Então, por exemplo, vamos comandar? A virtu você controla, porque a virtu é o que o príncipe tem que fazer. Tipo, ele agir é virtu. Agora, a fortuna é a sorte. E a sorte eu e você, infelizmente, não controlamos. Porém, se por um lado, eu e você não controlamos a sorte, isso não significa dizer que eu e você não possamos, quem sabe, né, abrir caminho para que ela aconteça. Vou te dar um exemplo bem simples, que eu sempre coloco com os meus alunos, tá? Imagine, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Mas você está assistindo a essa aula aqui do professor Alain. Já pensou se no dia da prova você abre o caderno e tem lá uma questão exatamente sobre esse assunto? Caramba, que sorte, né? Mas só foi sorte, só foi fortuna, porque antes você agiu com virtu. Antes você estudou, antes você assistiu a essa aula. Percebe? Então, ok, o príncipe controla a virtu. E sabendo agir de modo virtuoso, ele acaba abrindo caminho para que a fortuna, a sorte, lhe favoreça. E uma última questão aqui sobre Maquiavel. Lembremos sempre, o que é melhor para o Maquiavel? Na política, não na sua vida, hein? Na política. O que é melhor, ser amado ou ser temido? Na política, se você não puder ser os dois, porque seria o cenário ideal, seja temido. Porque na proposta maquiaveliana é muito mais fácil os homens traírem a outros que estão ligados a ele por uma relação de amor, porque quando acaba a conveniência, acaba o amor, do que traírem alguém que eles temem, tá? Alguém que eles têm temor. Perceba a ideia? Então, olha só a filosofia de Nicolau Maquiavel. Beleza? Espero que tenha curtido. Já sabe, né? Bora olhar o nosso e-book, bora olhar os exercícios, compor a sua preparação sempre para aquele sucesso, aquele golaço no dia da sua prova. No mais é isso, um fortíssimo abraço e que a Força Claro sempre esteja com vocês. Tchau, tchau!